E aí galera do canal, tranquilos? Mais um vídeo aqui pra vocês, dessa vez galera, vamos aí com mais um videozinho de farm, uma dica aí, beleza? Eu reformulei a minha árvore, tá? Deixei ela desse jeito, o Poi Planet dela vai tá aí na descrição pra vocês, só dando uma resumida aqui, né, do que eu tentei fazer com ela. Ela faltaram alguns pontos pra eu conseguir fechar algumas coisas, por exemplo, esse hardbing aqui eu queria ter pego, mas de resto até que deu pra fechar ela bem boa, que é o seguinte, né, primeiramente, né, você tira as outras mecânicas que você não for usar, no meu caso aqui, né, eu tirei Breach, Expedition, Sacred Grove, que é a Harvest, Blueprint, né, Heist, Mirro de Delirium, Tirei Ultimatum, tirei Blight e tirei Ritual, tá? Isso aqui é o seguinte, são bons farms, principalmente Harvest e Expedition, são farms excelentes, tá? Porém, nesse nosso foco, a gente tá buscando, né, maximizar a... a... como é que chama? A Wildwood Valley lá, né, que é o bosque, né, que é a mecânica da liga, certo? Que vai bufar os monstros do mapa, os monstros raros e tal, então, pelo que eu tenho visto do pessoal fazendo e pela minha própria experiência, né, a Legion e a Abyss estão muito fortes pra esse tipo de farm, pois os monstros ficam bastante fortes, né, bastante fortes, mas também dão muitas recompensas, porque tem muitos monstros raros, a Legion e a Abyss, e os monstros, eles já davam muita coisa, e com essa mecânica, eles dão muito mais coisa, entendeu? Então o foco é esse, é você pegar, né, Scarab de Legion, de Abyss e de Ambush, né, que é a Strongbox, e tá rodando aí os mapas, tá bom? Aí aqui você pega um circular focus, precisa dropar só os mapas que você quer, de mapas pra esse farm, eu recomendo Diago Valley, Crimson Temple ou Burel Chambers, o Crimson Temple, vou até tirar ele aqui, deixar Diago Valley, e... é o contrário, né? Deixar Diago Valley, que é o seguinte, é... Crimson Temple é um mapa excelente, tá bom? Então, você dropa, acho que é a Poter Carry nele, né, tem uma carta muito boa, é um local fechado, ou seja, pra builds que explodem monstros é excelente, porque os monstros vão dançar sempre juntos, porém, ela costuma bugar a Legion, a Legion, ela não summona muito monstro em mapas fechados, então pra esse tipo de farm ela não compensa, pra Legion, você teria que mudar a Legion pra alguma outra coisa, tipo ritual, mas o que que nós temos de opção aqui? Você pode pôr ritual, pode pôr Expedition, Expedition é legal, Expedition dá pra pôr no lugar de Legion, caso você queira fazer Crimson Temple, mas, caso você queira continuar com Legion, que é o meu caso aqui, você pega Diago Valley, tá bom? Diago Valley T16, né, e Burel Chambers. Burel Chambers é um mapa que a... a corrida dele, né, não é tão boa quanto de Diago Valley, porém, ele dropa muita carta boa, entendeu? Tanto o Diago Valley quanto ele, tem cartas boas, mas Burel Chambers é o melhor em questão de carta, então, às vezes, compensa mais você correr ele, e tem mais um mapa que eu não tenho aqui, porque eu não tenho ainda, é... Void Stone pra isso, que é o Cemetery, a... o mapa do Cemetery, ele é muito bom pra farm de Legion, e ele também dropa a Brothers Gift, que é uma carta que te dá 5 Divines, então, é um mapa excelente também pra esse tipo de farm, beleza? Aí, aqui na árvore, né, você pega só o Singular Focus aqui, né, de... de passiva maior, né? Aí, aqui, você desce aqui e pega Legion, esses dois pontos aqui, esse aqui pra aumentar a duração da Legion, tá bom? Esse aqui é bastante importante pra... até pra qualquer build tá fazendo, é bem importante. Aqui, você pega, né, os de Strong Box, esse aqui é o mais importante, pra você deixar a Strong Box sempre ser rara, é... ser pelo menos rara, né, e sempre ser corrupt, porque é o seguinte, quando você vai fazer um farm de Strong Box, você pode... é... você pode acabar, né, precisando, por exemplo, ter que tacar uma Alckmin numa Strong Box, e com esse aqui você não precisa, é sempre vai ser rara ou única, e assim você não vai precisar ficar usando coisa, ou roletando, perdendo tempo pra uma Strong Box, você só vai correndo o mapa... tranquilamente. Esse daqui, né, esse último ponto aqui, você pega se você quiser, o mais importante é esse aqui do Maraquete, aí aqui tem o Altar, né, geralmente você pega o Altar Azul, porque você ir até o Vermelho vai custar mais pontos, aí depende do tanto de ponto que você tem, pra minha build, né, pra quem estiver fazendo uma build parecida com a minha, Tornado Shot aí, um pouco mais baratinha do que umas MFs da vida aí, é melhor o Boss Vermelho, tá, porque minha build tem 76% de Causes Existence, então ela não toma muito dano pra aquelas passivas chatas do Boss Vermelho, do Cinex Arge, né, então o Altar Vermelho é bem melhor pra minha build. Porém, né, como eu disse pra vocês, faltou alguns pontos, então eu tô vindo por aqui, certo? Aí aqui pega mais pontos de Altar, né, pega esse ponto aqui de Legion, pros Splinters terem uma chance de dropar como emblemas de uma vez, e assim você consegue... cadê... e assim você consegue tá dropando emblemas, né, ao invés de Splinters, muito bom também. Inclusive, se você tiver condições, já vai fazendo as Five Ways, você junta e faz, junta e faz. Eu tô level 95, já com esse farm, como eu tô com Headhunter, tá bem difícil de eu morrer, então tá bem de boas. Aqui eu pego esse caminho todo aqui da Abyss, pego o Strong Box aqui, isso aqui é o que mais gasta ponto, na verdade. Pego o Strong Box aqui, né, Strong Box de Divination Cards e de Currens, que é a Arcanist, isso, a Arcanist e a de Divination Cards, eu não lembro, acho que é a Diviners, né, isso, Diviners, aqui ó, Diviners, e essa aqui é a Arcanist. E aqui você pega a de Scarabs, então você tem aí mais chances de ter Strong Box de Divination Cards, de Currens e de Scarabs. E outro detalhe muito importante, que é o seguinte, essa passiva aqui, eu falo o seguinte, Divination Cards encontradas, que são advindas, né, de Strong Box, ou seja, as Divination Cards que são dropadas do Strong Box, elas são duplicadas, isso independente de qual Strong Box que é, tá bom? Então, por exemplo, se você estiver rodando um mapa, achar uma Divine numa Strong Box normal, vai vir duas Divines por causa dessa passiva aqui. Inclusive, dá pra você notar isso nesses vídeos de Highlight, né, que às vezes o cara abre uma Strong Box, mata, mata monstro, aí cai tipo dois Mirror, certo? É porque, justamente, por causa dessa passiva, tá bom? Aqui pega mais pontos de Legend, aqui pega esses pontos aqui de Harbing só pra chegar no meio, tá bom? E tem um pouquinho de chance ali de vir um Harbing, de vez em quando vem, mas não é o foco, por enquanto, enquanto não tem ponto pra pegar esse ponto aqui de baixo, tá? E aqui você vai só pra esse lado aqui, pra suas Abes spawnar 50% mais monstros, o que é uma passiva muito roubada. E, pra você rodar os seus mapas, deixa eu só ver se eu tenho, ou se eu não gastei, tá? É Legend, Abes... Aí, aqui que eu falei pra vocês, se você estiver rodando, né, um mapa que tem cards boas, aí você pega de Divination. Se não, não. Se estiver faltando mapa, você roda Cartógrafo no lugar de Divination, e se você tiver com a build, tipo um MF que farma bastante itens únicos, aí você pega o Relic Carry, se não, você pega Ambush, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui. Ó, é um Legend, um Abes, um Ambush, e aqui você escolhe qual você vai querer, tá bom? No meu caso aqui, como é Jungle Valley, eu vou pegar de mais mapas. Tá? E assim você consegue fechar um farmzinho bem bacana. Lembrando, né, que é mais importante, quanto melhor for a quantidade ali do seu mapa, né, porque é quantidade de mod de zênia, porque aumenta tudo ali no geral. Mas se você conseguir fazer um mapa de quantidade 100% ou mais, é melhor, tá bom? Você pode, inclusive, tentar tacar uma Exalted, dependendo de como tá seu farm, porque as Exalteds tão bem baratas, né? Tipo, você chega aqui, por exemplo, e taca uma Exalted aqui, entendeu? Ó, esse aqui não dá. Esse aqui não tem espaço pra mais. Então, você fica... Você costuma mandar os seus mapas, né, pra em torno de 100% de quantidade de itens, certo? Então, vamos lá. Aqui, você pode escolher pegar ambos, ou você pode continuar com quantidade de itens, também é bom. A vantagem desse aqui, né, que, obviamente, você tem, né, 8% de quantidade de itens, e esse aqui você tem 4 Snug Box a mais nos seus mapas. E mais nenhum outro é utilizável, certo? Vamos de quantidade mesmo, e coloca pra rodar. Vou mostrar pra vocês um pouco, talvez trave, tá? Porque o... O travador e o pó aí juntos, até minha voz deve estar travando aí agora. Então, é o seguinte, né? Começou aqui o mapa, ó, já temos o Snug Box ali. Aqui... Ah, devia ter pego pra mostrar pra vocês. Tá. Aqui, a gente vai fazer o seguinte. Cadê? Cadê? Não, esse aqui meu não dá. Aqui é o seguinte, ó. Tá vendo que eu sumarei um portalzinho aqui? Então, a gente vai andar. Achei um evento. Sumando um portal aqui. Normalmente é bom você pegar esses itens aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esses itens aqui, ó. Tá vendo que eles tem... Que eles ficam... Os itens que aparecem no seu filtro. Vai depender do filtro de cada um, né? Normalmente usam itens de quest. De quest lá dos atos, né? Pra tá marcando. Pra você ver como que você tá na posição do losango do seu... Da sua mecânica. Tá bom? Por exemplo. Tem esse portal aqui. Eu vou vindo aqui pra baixo, ó. Ó. Aqui o portal some. Tá vendo? Então tem que colocar aqui algum item que vá aparecer pra mim. Deixa eu ver se esse aqui aparece. Eu acho que fica aparecendo. Não. Ele some também. Então são itens de quest, eu acho, que não somem. Então você faz meio que um joinha-maria ali, entendeu? Você joga itens de quest. Eu vi isso no YouTube o cara fazendo. Então parece bem válido. Vou testar depois. E eu vou trazer pra vocês. Esse vídeo é sobre a build. Certo? Que é você pegar itens de quest porque eles não somem no seu mapa. E assim você consegue se posicionar pra onde você deve ir no bosque. Porque como vocês sabem, né? O bosque ele é tipo um losango, certo? Aí tem um evento numa quina dele. O outro vai tá na outra quina. Aí você tem que ir pra diagonal, né? De acordo com aonde você supõe que ele esteja. Entendeu? Por exemplo, se eu tô aqui, um outro evento, ele deve tá pra cá, ó. Só que acabou. Então é basicamente isso. Aí você consegue juntar um pouquinho de... Dobrar a base que currem, se aí a gente quer. O problema é ir pra cá... Aí, já dropou o trailer já. Vamos seguindo. E outra dica, né? Bastante importante. É o seguinte. Quando você estiver fazendo o seu mapa, preste atenção pra você terminar de limpar o mapa, tá? Pra depois você abrir as coisas. No caso, eu tô abrindo... Eu tô abrindo aqui as... As snowboxes, mas de... Eu não tô prestando muita atenção. Pes que currem, shard ground. Ei, morre. Esse monstro aqui, ele é chato. E como as minhas arrows estão indo uma pra cada lado, né? Fica difícil, porque ele é um monstro de dano físico com ataque em área. Ataque em área, não dá pra desviar. Então, você sempre toma o dano dele. O que acaba ficando bem, bem chato. E as globes. Ó, tá vendo? Eu não consigo desviar do dano dele, simplesmente. E qual que é o negócio de você correr o mapa antes de abrir o... Antes de abrir os eventos. Né? No caso, abs e legion. É o seguinte, você juntar dos altares, mais quantidade e raridade. Tá bom? Desculpa. Quanto mais você juntar, quando você for fazer o evento, melhor vai estar o evento. E tome cuidado com algumas coisas que podem prejudicar a sua build, né? Algumas coisas dos altares mesmo, que podem estar prejudicando a sua build. Pegamos bastante alta, vamos abrir a legion, né? Eita, que travou. Então eu droopa, ó, um knight divine aqui. Beleza? Droopa mais alguma coisa ali. Ah, fortunates. Vamo lá, vamo lá Então é ó, como vocês podem ver Depois que você abre o coisa né A legion fica bem boa E eu vou abrir a abs aqui agora pra vocês Pra vocês verem que ela também fica bem forte Acho que desse mapa Não devo conseguir muita coisa não, mas O importante é que você sim vai tá dropando bem Sabe Se você achar um mapa de mais de 100 de quantity Dá uma investida nele Que Normalmente vale bem a pena Deixa eu tirar esses itens, senão eu não tô conseguindo ver nada O Headhunter Me ajuda bastante galera, tipo Sem ele antes eu não conseguia Fazer esses clear Insano aqui né, que faz Porque ele ajuda demais cara, tipo É um upgrade pra qualquer build Insano Até quando eu jogava de Toxic Rain, quando eu pegava ele Peguei acho que level 98 Ó, duas exalted Podia ser duas coisas né, mas tudo bem A gente aceita E outro ADD importante né Número de monstros raros E beyond São ADDs bem importantes pros mapas Tá bom Ó, duas exalted E como vocês podem ver né, dropa bastante coisa Aí como eu disse, o único problema dessa Pra minha build né, pra outras não é problema O problema pra minha build por hora é justamente só aquele monstro lá Que dá dano físico em área Que fica batendo no chão igual maluco Aqui lá é problema pra minha build Porque eu não consigo né, me livrar dele Então eu tenho que ficar correndo o mapa E vendo se ele corre atrás de mim Pra eu conseguir matar ele pro Né, de bobeiras ainda De eu ficar atacando Tornado o shot até ficar acertando nele E matando ele Então eu pôr até que bastante Daí a belt É isso que eu falei Por exemplo, se você Cai num mapa Que você pega muito Wild Wisps Aquela Aquela Scarab De quantidade De Stains únicos Fica muito, muito valiosa Galera Muito valiosa mesmo Só que ela eu deixo pra quando eu abro um mapa Tipo Com Sand Quantity Ou algo do tipo Entendeu Geralmente são mapas que vão fazer o O puro suco ali Do farm né E é isso galera Consegue fazer um mapa Bem de boa A única upgrade Que eu fiz na build Foi O Headhunter Tá E Essa Coisa aqui ó E esse Charm aqui Com Recover De Life on Kill E Culling Strike Ajuda bastante também Ó Aí é assim Se você achar uns monstros Que você não consegue Mas tá né Aí depende Como eu disse pra vocês Conforme você vai pegando Mais Wisps E vocês já devem ter percebido Nos rushs de vocês Conforme você vai pegando Mais Wisps É ficando cada vez mais Difícil Matar os monstros Mas dá pra farmar bem Quase Quando você pega A de projectiles E pra Todo quanto é lado Fica um pouquinho Mais difícil Que? Damage with poison Tá doido Então conseguimos aí Uma divine Duas exalted Desse mapa de Demonstração aí Pra vocês E como eu disse Conseguimos só Um jungle valley Um mapa Então caso você vá fazer Aí né Esteja sem mapa Esteja sem mapas Use esse Scarb aqui Cadê ele? É eu usei né Use esse Scarb aqui De mapas Tá? Pra dar aqui a sobrevida Ou vai comprando mesmo E o resto Hora de gameplay De gameplay Talvez você gaste um pouco Nisso daqui E tal Mas acredito que Umas 70 divines Por aí você consiga Fechar essa build 70, 80 divines Tá bom? O build dela vai estar aí E é isso aí galera Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo E até a próxima Tamo junto Ah por favor Deixa o like Compartilha com os amigos E se inscreve no canal Se você gostou Tamo junto